Olá pessoal, infelizmente não trago boas notícias sobre o caso Dona Lu. Há um passo de completar um ano do seu desaparecimento, o caso Dona Lu se dão como encerradas. Sabemos que nesse caso existem muitas evidências que levaram a ter suspeitos. Sobre um possível crime, como também uma suposta ocultação, teve até uma investigação com respeito a ela estar em um abrigo, um local de pessoas idosas, e teve também o suposto desaparecimento, que por receio, Dona acabou indo embora e não quis saber mais de nada. Fazendo um breve resumo a Dona Lu desapareceu indo a um hospital, e existem situações de pessoas que viram ela indo comprar ração para o gato, e que ela entrou em um carro vermelho, e assim foram chegando outras informações. Chegaram a mencionar que Dona Lu possivelmente foi sequestrada e sumiu do nada? Que possivelmente ela poderia ter ido embora, com medo da filha e do genro, como ela mesmo citou, ter sido obrigada a ficar em um asilo, ou ela pode ter realmente perdido a vida. O desaparecimento de uma pessoa quando chega a um determinado tempo, já emite um cancelamento das informações dessa pessoa, como o CPF depois de dois ou três anos a desaparecida, então já dá como perdida, esquecida, acabou, então não tem mais investigação, vai para o arquivo, e o que observamos no caso de Dona Lu, é, no momento que as grandes mídias, ela vem para o caso, começa a dar um prosseguimento nas investigações, e quando o contrário vai diminuindo as investigações, cai no esquecimento. Quando uma pessoa desaparece ela tem uma sequência de protocolo de investigação, e essa sequência tem que ser seguida, qualquer linha dessa que saia daquela rotina do protocolo, tem que ser feito um pedido a um desembargador, e depois a um juiz, e isso acaba tendo um custo alto financeiramente, e existem várias outras pessoas desaparecidas, que a polícia também precisa dar atenção. Então tudo é um protocolo e por isso acaba sendo muito lento. E existe a grande possibilidade de ter um arquivamento nos próximos meses, e se continuar na mesma situação que está, vai sim ter um arquivamento, e então cair no esquecimento e acabou. Teve uma denúncia a qual Dona Lu poderia estar no Ceará, e Dona Lu falou que iria para o Nordeste, e foi feito um exame de papiloscopia em uma senhora que tem os mesmos traços de Dona Lu, e não era Dona Lu, e sobre a filha e genro, a polícia os ouviu e os liberou. Houve muitos questionamentos sobre as câmeras da localidade, porque não pegaram as imagens das câmeras, onde ela comprou a ração do gato, onde a amiga viu, a polícia fez isso tudo já. Está agora nas mãos da polícia, então é esperar e aguardar o resultado das investigações, que tudo está indo para o encerramento do caso Dona Lu. Agora me diz uma coisa, você acredita que esse caso da Dona Lu vai cair no esquecimento? Ou você acredita que a polícia vai desvendar esse mistério? Dona Lu está viva ou morta? Comenta aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.